E aí galera, estamos aí de volta no Top Deck Hoje nós vamos falar pra vocês do deck Monohead Esse deck foi campeão no último sábado Que foi um turnê bem legal que a gente fez aqui em Londrina Que dava de prêmio aquela caixinha do From the Vault Então eram 20 cartas, o pessoal, de acordo com a posição que ficava, escolheu uma carta E o primeiro colocado, na ocasião, escolheu um Jace Mindsculptor como prêmio Que é uma carta que o pessoal gosta bastante Se você pesquisar aí pela net, você vai ver que é uma carta bem valorizada E foi um prêmio bem legal por esse campeonato Esses decks vocês vão ver que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo A gente vai procurar explicar menos do que cada carta faz E mais do que o deck faz A gente procurou, está procurando ver como o pessoal está comentando sobre o deck Sobre os vídeos, na verdade E a gente vai mostrar pra vocês então hoje como que vai ser essa nova versão de vídeo Vamos lá Então vamos conhecer a configuração do deck Ele colocou 4 Ractos Kackler 4 Firefish Striker 4 Ash Zealot 4 Burn Tree Emissary 4 Boros Reconer 4 Chandra Fenix 1 Gorehouse Chainwalker 1 Fanático de Mogis Esses são os bichos De mágica que não é bicho Ele colocou 4 Choque 4 Golpe Relampejante 4 Jacto de Magma E 1 Polenauta Chandra Piromestre O restante são terrenos São 21 terrenos no deck A ideia do deck É bem simples É você conseguir descer os bichos pequenos bem rápido E causar o máximo de dano possível E o menor turno possível Você praticamente usa as mágicas Pra tirar bicho da frente Pra você poder bater com seus bichinhos Você vendo o deck Por completo Você consegue ver que o poder e a resistência dele São bem pequenininhos Porque é isso que você vai fazer Você quer causar bastante dano bem rápido Você vai fazer assim O Ractos Kackler Sempre Você vai liberar Ele fica 2-2 Então ele é uma mana 2-2 O Firefish tá aqui Pra quando você tá com bastante criatura Quer dizer, 3 ou mais Ativa o batalhão Você força uma criatura do seu oponente A não bloquear Via de regra Você tem mais criaturas Que o seu oponente Atacando E ele tem poucas pra defender Se eventualmente acontecer De você trocar a criatura Com o seu oponente Não vai fazer tanta diferença pra você O que você quer É tirar a vida do seu oponente Ele colocou também O Burning Tree Que é uma criatura Que traz vantagens pra você Da seguinte forma Quando ele entra em jogo Você ganha duas manas Uma verde e uma vermelha Você pode Castar ou o Firefist Ou o Gore Chainwalker Ou você pode Soltar um golpe relampejante Um jato de magma A ideia É que você desça outro bicho Você pode até Conseguir descer uma Uma Fênix de Chandra Ou um fanático de Mogi Mas a ideia É você conseguir descer um bicho de duas manas Por exemplo, no segundo turno Você desce ele E já consegue descer um desses outros bichinhos Que a gente falou anteriormente Então você já tem umas três criaturas na mesa Você vai acabar guardando as mágicas De causar dano Pra você tirar os bichinhos da frente Ou então Acabar o jogo logo Você faz as contas Você tem que jogar sempre fazendo conta Se compensa fazer aquele ataque Se compensa segurar aquele turno Se você tem muito bloco Às vezes você pensa Poxa, mas eu não vou bater Porque eu vou perder meu bicho Às vezes compensa bater mesmo Você vai perder seu bicho Não faz diferença Que você ia gastar mesmo Se você for pensar Um jato de magma Você ia dar dano 2 de dano Não é? Então você vai dar 2 de dano Vai perder a carta É a mesma coisa que uma criatura Que tá batendo e tá dando 2 de dano A criatura tem a vantagem De continuar na mesa Óbvio Mas é praticamente a mesma coisa Então você tá sempre analisando A quantidade de vida Que tem seu oponente E o tanto que você tá perdendo Pra você poder tirar aquela vida dele O Boros Reconer Ele acaba sendo o maior bicho do deck E ele optou essa versão Pra poder fazer uma segurança maior Então se você analisar Você vai ver que não tem Tanta criatura de custo 1 Que tem muitas versões vermelhas Com criatura de custo 1 Provavelmente é o estilo do jogador Que optou por fazer essa versão Você sempre tem que analisar isso A gente gosta de falar Quando você vai montar o deck Não copia 100% o deck Do jeito que você tá vendo Mesmo esse deck aqui A não ser que você veja Que é um deck Que você se adapta com ele Quer dizer Ele tem bichinhos Maior parte de 2 manas E alguns de 3 manas Ele usou uma Chandra Que tá ali Pra você tirar os bichos da frente Que você causa um ponto de dano No jogador E a habilidade dela É fazer com que não Possa bloquear E com 0 manas Você usa mais Contra os decks de controle Ou decks que tem Bicho maior Que acaba segurando Que você não consegue bater Então você tá sempre comprando uma carta Mas acaba que essa habilidade Vai sendo utilizada mais Contra os decks de controle mesmo E o outro é contra os decks de bicho O Sidebar Ele usou aqui 4 Frost Burning World Excelente contra decks igual O que a gente chama de Mirror Porque ele é bem grandão Ele tem uma resistência bem grande E ele acaba matando a maior parte dos bichinhos Que tem nos decks E ele consegue segurar os decks verdes Que tem barra 3 Ou poder 3 E ele funciona com o fanático de Moji Que o fanático Quando você abaixa ele Você vai ver A sua devoção ao vermelho Quer dizer O tanto de carta De permanente Que você tem na mesa Com o custo vermelho É o tanto de dano Que você vai causar Com o Frost Burning Você consegue causar bastante dano Que vai contar 2 Aí tem Terras em Chamas 4 Que é contra os baralhos Que usam bastante Terreno não básico Baralho de 3 cores No caso Os Missing Mortars Que causa dano 2 manas Causa 4 de dano Você consegue no Overload Causar 6 de dano Também contra baralhos Que tem bastante criaturas De barra 4 De resistência Quando você enfrenta os verdes Os verdes com preto O verde com vermelho Os Mind Spiker Que é os bichinhos 3-2 Esse aqui foi meio que opção Na verdade eu não vi no ambiente O que usar contra O que Por que usar ele Mas é uma opção Fica a seu critério E mais uma Xanda Piromestra No Sidebar Provavelmente Se ele pegar um azul Mais Hard Control Ele põe ela no deck Então é isso aí galera Vocês perceberam Que hoje foi um pouco diferente O vídeo E a gente está Seguindo o que a galera Está comentando Então se você está gostando Ou não Comenta Porque cada vez mais A gente vai tentar melhorar Para deixar do jeito Que fique mais legal De assistir o vídeo É isso aí Até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho